Meninas, vamos passear no parque? Amiguinhos, hoje eu vou levar a Nina e a Bruninha para passearem no parque. Elas vão de carrinho. Só que antes eu preciso trocar a roupinha delas. Eu vou mostrar a bolsinha com as comidinhas porque elas vão lanchar lá no parque. Ah, e fiquem até o final do vídeo para vocês verem elas lá no parque brincando. E não esqueça do like, curtir esse vídeo para a gente. Vamos lá meninas, trocar a roupinha? Vamos Bruninha, colocar uma roupinha bem linda para você ir no parque. Vou colocar esse macacão colorido. E essas lindas sandalinhas. Muito bem Bruninha, está linda para o passeio. Agora é a vez da Nina. A Nina também vai com esse macacão cheio de flores. E com esse tênis rosa cheio de glitter. Uou, que linda a Nina está com essa roupinha. Amiguinhos, eu vou levar para as minhas babies essa bolsinha rosa. E aqui dentro eu vou colocar tudo o que eu preciso para esse passeio no parque. Elas vão lanchar lá. Então eu vou levar comidinhas. Eu vou levar esse bebedouro. É um bebedouro de bolsa. Aqui eu vou colocar água para poder oferecer a mamadeirinha de água para elas. Também vou levar dois pratinhos. E duas colheres para colocar a papinha delas aqui dentro. Vou levar as mamadeiras. E eu vou encher de água com essa aguinha do bebedouro. Vou levar um paninho para forrá-la no parque. Para elas sentarem na grama. E as papinhas. Vou levar uma papinha de maçã e manga. Eu vou abrir lá no parque e colocar aqui no pratinho. E a outra papinha de banana e morango. Também vou levar babador. Para elas não se sujarem. Ah, e o lenço também umedecido. Para limpar a boquinha delas. Bom, elas sempre voltam do parque dormindo um pouquinho. Então, eu vou levar os bichinhos de pelúcia. Porque elas gostam muito de dormir com os bichinhos. E eu tenho que colocar isso tudo nessa bolsa. Prontinho. Os carrinhos já estão aqui. Agora vamos lá para o parque? Meninas, vocês querem brincar um pouquinho? Sim! 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 Hum, vocês já brincaram bastante Agora vamos comer a papinha que eu trouxe pra vocês Vou colocar vocês aqui no carrinho de volta E levar vocês pra sombra pra se alimentarem Amiguinhos, vou colocar as papinhas delas nos potinhos E preparar as mamadeiras de água Tudo pronto pra alimentar minhas bebês Deixa eu colocar os babadores em vocês Eu vou começar alimentando a Nina Uau! A Nina comeu a papinha toda Bebe um pouquinho de água, Nina Sua vez, Bruninha Uau! Ela também comeu tudo Uau! Uau! Pessoal, elas já estão cochilando Estão cansadas Chegou a hora de voltar pra casa Crianças, chegou a hora do passeio Vamos terminar o banho, Nina Prontinho, Nina Já tomou o banho Vamos agora trocar a roupa Nina, por que você está chorando? Mais banho Mais banho Mais banho Mais banho Não, não, Nina Você já está muito tempo na banheira Não pode ficar aqui o dia inteiro Você não quer passear? Passear 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 Então pronto Então vamos acabar com o banho Você não pode passear dentro da banheira Deixa a mamãe secar você Pra você passear com a sua amiga Bruninha Banho 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 Nina, já não te expliquei que você não pode ficar o dia inteiro na banheira? Amanhã você volta a tomar banho Amiguinhos, a Nina adora tomar banho Será que ela vai ficar chorando até o final do vídeo por causa do banho? Assiste o vídeo até o final Prontinho, Nina Você já está sequinha Agora fica bem quietinha aí que a mamãe vai ver a comidinha da Bruninha Fome, eu estou com muita fome Mas não precisa chorar, Bruninha Eu sei que está na hora da sua comida Fica sentada direitinho porque olha só Trouxe seu pratinho de coração E a sua colherzinha Eu vou esquentar a sua papinha Que é uma papinha de blueberry Olha só, a Bruninha ficou toda feliz com a papinha dela Cuidado, Bruninha Você vai derrubar o prato Muito bem Vou colocar a papinha da Bruninha para esquentar aqui no micro-ondas Bruninha Bruninha, derrubando as coisas da mesa Se você continuar desse jeito, você também vai derrubar o seu pratinho Sua papinha já está quase pronta Não precisa ficar agitada Olha só, a papinha já está quentinha Uma papinha de blueberry Vamos ver se ela vai comer tudo Aqui está a sua papinha de blueberry Come tudinho para ficar bem forte e poder brincar Deixa eu colocar o seu babador para você não fazer sujeira Vamos comer, Bruninha? Menina, como você também está agitada Como você vai comer fazendo toda essa bagunça? Essas meninas são muito levadinhas Que legal, a Bruninha comeu tudo Deixa eu limpar a sua boquinha para você trocar de roupa para o passeio Vamos lá Você também, Nina Vamos também trocar a roupa Já está chorando de novo, Nina Você já vai para o parquinho Fica quietinha aí que a mamãe vai trocar a sua roupa Eu vou trocar a sua roupinha aqui, Bruninha Vocês estão muito agitadas Estão choronas Eu já falei que vocês vão brincar no parque Ai, ai, ai Olha só a roupinha que a Nina vai passear no parque Uma meia calça E essa saia Me conta aqui nos comentários Qual roupinha vocês mais gostaram Da Nina ou da Bruninha? Olha, está ficando muito bonita Vamos colocar a blusinha Sapatinhos E lacinhos na cabeça E aqui está a sua mochilinha Vez, Bruninha Vou colocar uma roupa linda para você passear Que linda Olha só a Bruninha com esse lindo macacão Agora vou colocar sapatinhos de ursinho panda E também lacinhos na sua cabeça Ficou linda Prontinho Chegou o carrinho para vocês passearem no parque Nina, hoje é você que vai no carrinho Bruninha, você vai na motinha Uau, agora as minhas Baby Alives vão passear no parque Olha só como elas estão felizes Tchau, tchau 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 Tchau, tchau